Acrescentamos S aos substantivos Terminados em ditom oral, N ou vogal Exemplo, pai, pai, garota, garotas E vem, e vens Substantivos terminados em M Trocamos por NS Exemplo, nuvem, nuvens Homem, homens Para os substantivos terminados em S Existem dois tipos de plural Acrescentamos S nos substantivos oxítonos Ou nos monossílabos terminados em S Fregues, fregueses, país, países Ficam invariáveis Os substantivos paróxítonos e proparóxítonos Terminados por S O lápis, os lápis Para o plural dos substantivos Terminados em R ou Z Acrescentamos S no final Amor, amores, voz, vozes São invariáveis Os substantivos terminados em X Exemplo, tórax Substativos terminados em X Troca-se por ONS Exemplo, ação, ações Troca-se por ONS Exemplo, cão, cães Troca-se por ONS Exemplo, grão, grãos Formamos o plural Dos substantivos terminados em A, L, E, L, O, L, U, L Trocando-se L por I, S Quintal, quintais, pastel, pastéis Dez Anzol, anzol, anzóis Azul, azuis Existem duas formas Para o plural dos substantivos terminados em I, L Substantivos oxítonos Troca-se o I, L por I, S Exemplo, barril, barris Substantivos paroxítonos Troca-se o I, L por I, S Exemplo, fóssil, fósseis Veja alguns substantivos Só existem no plural Óculos Parabéns Costas Férias Costas Férias Costas Férias Costas Férias Costas Férias Costas Férias Costas Férias